Meditação Diária Opa! 14 de maio Insanidade é repetir os mesmos erros esperando resultados diferentes. Texto básico, página 27 Erros Todos nós sabemos como nos sentimos ao cometê-los. Muitos de nós sentimos que nossa vida inteira foi um erro. Muitas vezes encaramos nossos erros com vergonha ou culpa no mínimo, com frustração e impaciência. Temos a tendência de ver os erros como uma prova que ainda somos doentes, loucos, burros ou sequelados demais para nos recuperar. Na verdade, os erros são um aspecto muito importante e vital do ser humano. Para pessoas particularmente teimosas como os adictos, os erros são muitas vezes nossos melhores professores. Não há vergonha em cometer erros. Na verdade, cometer novos erros costuma mostrar a nossa vontade de nos arriscar e crescer. É importante aprender com nossos erros. Porém, repeti-los pode ser um sinal de que estamos estagnados. E esperar resultados diferentes dos mesmos velhos erros? Bem, isso é o que chamamos de insanidade. Simplesmente não funciona. Só por hoje, erros não são tragédias. Mas, por favor, Poder Superior, me ajude a aprender com eles. Poder Superior, me ajude a aprender com eles. Poder Superior, me ajude a aprender com eles.